Fala aí galera, beleza? Sou o BigJack, bem-vindos a mais um vídeo de Need for Speed 2015 Hoje aqui vocês estão com um GTR, o último vídeo também foi com um GTR, um Skyline Nissan Mas hoje aqui eu estou com um GTR que eu que fiz Eu resolvi tunar um GTR porque eu gostei do carro Eu na verdade eu gosto desse carro de verdade, ir nos jogos, é um carro bacana Não só é bonito, ele também é bacana Mas aí eu resolvi fazer o carro depois que eu peguei o carro do Edge Que é um GTR também, e eu mostrei aqui no canal, como eu disse, no último episódio E aí eu fiz uma bagunceira aí, maldita, no carro Ele ficou bem toscão, mas no final eu achei ele interessante até E no caso, o carro está tornado no máximo, então ele é bem rápido, ele fica bem bom na verdade E ele é bem bacana, como eu disse, ele é bem bonito E também ele fica bem rápido, ele também é bom de dirigir É um carro que, acho que se você for fazer assim como um primeiro carro para deixar no máximo Vale até a pena, porque é um ótimo carro E aí, nesse começo vocês viram, eu mostrei o design E aí eu vou mostrar na parte de fora, na cidade, como ele fica E acho que sempre vale a pena mostrar, porque, sei lá, alguns carros a cor deles não fica tão boa por fora Na parte de fora Porque no caso a luz normal desse jogo, ela é meio, não sei, ela é meio alaranjada, azulada Ela não tem muito... Na verdade ela é meio azulada, ela não tem muito laranja até Ela é meio avermelhada, na verdade Só que ela é bem azulada, na verdade, ela tem, tipo, 90% de azul, né, mas tudo bem E aí vocês veem, o cara bateu o carro em mim, aí eu resolvi, é um NPC, mas foda-se Eu resolvi dar um troco nele E aí, ok, né, tipo, tudo bem Aí, na próxima parte do gameplay, eu vou mostrar uma parte aí em primeira pessoa Que eu não faço tanto em primeira pessoa aí no jogo, né, em primeira pessoa assim, né Mais ou menos É meio que a câmera como se fosse uma câmera no front bumper do carro Eu não mostro muito porque eu realmente não jogo tanto assim esse jogo Porque acho que a galera não gosta tanto de ver o gameplay assim Mas pra mim é o melhor jeito de jogar, eu prefiro Mas tudo bem É... e aí é o seguinte Eu depois vou fazer, acho que, duas corridas E eu resolvi tirar a HUD do jogo pra ficar mais legal Pra ficar mais, hum, cinematográfico Talvez, não sei, não sei se é essa palavra Mas ficou bem bacana Aí eu faço um drift, né, como sempre também E eu faço um que acho que é um circuito E o carro, assim, ele é bom pras duas coisas Ele funciona bem pra tanto drift, circuito, sprint, essas coisas É... claro, dá pra você mudar aí o handling e colocar mais pra grip ou mais pra drift Ou total, né, pra grip ou drift Mas... no caso aí eu... eu coloquei mais ou menos do estilo que eu gosto E ele ficou meio que bom pra tudo É... vale lembrar também que da HUD quando eu tirei Não dá pra tirar essa parte de cima nunca Tipo, pelo menos na versão que eu joguei, né Não sei depois se vai dar Mas é bem escroto, não dá Mas fazer o que, né Tipo, o jogo quer que você veja essas bagaças E na verdade, eu acho que são as piores coisas que tem na HUD Porque ter uns pop-ups malditos às vezes atrapalha Mas não tem mapa, não tem o... acho que é o speedômetro que chama Sei lá, velho E... é o que mostra a velocidade É... não tem isso, então fica mais bacana, acho, de ver Dá pra ver melhor o carro, dá pra ver melhor o jogo também É... ele fica bem bonito assim, na verdade E... claro, né No YouTube não dá pra ver 100% disso Mas... é... jogando você consegue ver o carro... o carro, não... o jogo, né O jogo fica bem da hora, ele fica bem mais da hora assim É... só que, claro Você perde, por exemplo, o mapa, você não consegue ver onde você tá indo, né Tipo, você tem que conhecer a cidade Mas... é... fazer o quê? E... essa corrida aí que eu tô mostrando é um pouquinho longa É a parte mais longa, na verdade, do vídeo É o segmento mais longo, seja único, né Mas é uma corrida do desafio do ED Esses desafios que você faz, eles liberam... na verdade, todas as corridas Elas liberam outras corridas, que na verdade é a mesma corrida Só que... sem o desafio, por exemplo Se for uma quest primária aí, já não é mais quest Então, dá pra você ficar refazendo, o que é bacana Porque você consegue ganhar dinheiro e... e... como que chama? É... não é pontuação, é... esqueci Se consegue ficar fodalhão lá, eu esqueci qual que é o nome É esse R aí que tem... se eu lembrar, eu falo Mas... dá pra fazer isso E é legal que as corridas do ED, elas têm as músicas de outros needs Então... eu, particularmente, acho mais legal Então, assim... eu prefiro jogar elas hoje em dia Mas... é... só pra avisar, né E se você não viu nenhum desafio do ED no canal Eu tenho aqui alguns vídeos com os desafios Eu não postei todos porque eu realmente não peguei o... a gravação de todos Eu esqueci de pegar de alguns Mas... é... tem bastante E tem o último, inclusive, que é o mais importante no final Os outros meio que são o caminho pra você chegar no último, né Mas... fazer o que? E... no caso aqui, aí... daqui a pouco já vai terminar essa corrida E... é um circuito mesmo Acho que ele tem 4 voltas É bem longo até Uma das corridas mais longas que... que você fica, tipo, no mesmo local, né Porque é um circuito Mas... é... tem poucos circuitos nesse jogo, né, inclusive Mas... dá pra ver bem o carro Dá pra ver como ele se comporta E... é um carro bem bom Ele... tem uma direção até, talvez... Que seja um pouco diferente da dos outros Ele é meio que... mais firme Ele... consegue fazer curva bem Mas... ele segura um pouco E... na parte do drift é legal Porque também o carro, ele... consegue... incrivelmente fazer drifts bons Aí vocês vão ver Mas... de modo geral, assim, eu não tinha jogado muito com o carro Eu não... não aproveitei tanto dele E... meio que eu... resolvi fazer o rap E fazer o vídeo Então, assim... eu não tô 100% com ele, né Eu não... não tô jogando... Nossa, é o melhor cara do GTR Não, não tem... não tem nem como, né, na verdade Mas é... eu tinha jogado pouco com ele Então, por isso, eu não joguei tão bem Mas aí a gente vai pra outra parte Eu vou mostrar um pouquinho de quando eu chego no drift E vou mostrar também fazendo o drift O drift que vocês vão ver é o drift que eu faço, geralmente É um... é um drift que eu curto É... é um dos primeiros que tem Só que ele dá 3k e meio, se eu não me engano E ele é bem curtinho Ele... você precisa fazer... você precisa fazer 20 mil pontos de drift Que pra mim... tipo... sempre dá pra fazer E... no caso ele é bem perto aí da... da safe house Inclusive, vocês devem estar vendo Aí é a safe house e eu tô indo pro drift no caminho que você faz pro drift Que... é ok, né? Tipo... fazer o quê? Mas... é bem bacana Porque... ele é bem pertinho Então você consegue fazer tranquilão E ele demora mais ou menos 1 minuto 1 minuto e meio pra fazer É uma das corridas mais fáceis de fazer Que você ganha mais dinheiro É... e o R é reputation De rap, né? Ok E aí a gente chega na parte final do vídeo Que é a parte do drift E se eu não me engano eu também faço sem a HUD É... se tiver com a HUD eu vou tirar Porque eu tenho um sem HUD E sim, está sem HUD É... eu estou vendo aqui um vídeo E no caso... sem HUD é muito mais da hora de fazer drift Eu nunca tinha feito nenhum vídeo Eu acho sem HUD, nada sem HUD Assim, nunca tinha tirado a HUD Nem sabia que dava, na verdade Eu fui procurar E... fica bem da hora de fazer o drift Porque você consegue ver tudo, né? Então... dá pra você ter um controle bem maior Mas, pô galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já está acabando esse driftzinho Como eu disse, né? Bem rápido E, pô... dêem like, dêem favoritos Se vocês quiserem ver mais vídeos Mais vídeos, né? De NID Vocês também comentem aí E... comentem também o que vocês acharam desse vídeo E, pô... se inscrevam também no canal E... vale lembrar... é... Comentem o que vocês querem ver Talvez de vídeos, outros vídeos e coisas do gênero Mas era mais ou menos isso que eu tinha pra falar Acho que o vídeo ficou bem tranquilo Ele ficou com um tamanho razoável até Mas deu pra mostrar bem o carro Ele é bem bacana E... recomendo, né? Então, pô galera Acho que é mais ou menos isso, né? Como eu tinha dito Espero que vocês tenham gostado Valeu UFALO Tchau Tchau Tchau